Morri Ah mano, coro que eu morri de novo Não sei Ok Cadê vocês guys? Não, 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 não sobe, sobe, sobe Só morri mano Porra, vocês falaram que ia pular essa boxe? Não, não, não sabia que era pra passar re... Você tá falando sério? Ih rapaz Acesse agora, link na descrição Para você que quer uma renda extra jogando tibia, o Kingdom Swap encerra sua fase de pré-lançamento dia 15 de dezembro com mais de 13 mil seguidores nas suas redes sociais, 11 mil contas criadas e 44 criadores de conteúdo fazendo parte desse novo projeto. Além disso, a whitelist já está rolando se você quiser comprar seus Kingdom Swap Tokens antes de todo mundo. E também queremos anunciar a nossa parceria com o Tibia Blackjack, caso você queira tentar a sua sorte com o Kingdom Swap Tokens e multiplicar o seu jigueiro. Links na descrição. Vem aí o Hadzot, AZ-EXP, um servidor com todas as mecânicas do global. Funcionando 100% com stages de experiências fáceis, onde você será capaz de aproveitar todos os bons momentos do Tibia com poucas horas de gameplay. Você não vai ficar fora dessa, né? Crie já sua conta. AZ.hadzot.com.br Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. E aí 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 Eu e o vai Eu morri E aí E aí Eu tenho um meu meu Eu tenho todas as mesmas Eu não as agredo Físicamente, nós morimos Muito bem, mas não Então, por favor, vence com a mamãe Não funcionou! Não funcionou! Não funcionou! Não funcionou! 4 8 8 Eita Eita Meu Deus Eita Oooooooo! Odeja! Porra, 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 porra! Eu já sei que isso acabou de terminar! Eu sei que eu vou fazer! O que? Eu vou fazer isso! No porra, porra, porra! Na escarletsa! E assim ficou pronto. Oi! Eu já vou abrir a alva. Caralho. O esquema é sempre o mesmo, né? Vem lá de baixo já... Ufa! Que merda! Eu não tava nem levando dano de fogo, cara. Magic Play de Armor, cara! Na primeira volta, porra! Magic Play de Armor! Ah! Ah! Que delícia, porra! Que caguei o caralho! Isso aqui é... É meta play, porra! É meta, porra! Ah! Caralho! Magic Play de Armor, cara! Ah! Posso nem gemer muito por causa da rua, mano! Cê é louco! Não pode fa... Eu não posso fazer um penteado! Eu não posso fazer um... 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 Uma trança! Mastermind Child Bitch! Oh! Oh! Cê é louco! Clipa! 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 Sata! Ai! Tirou até o microfone! É isso que eu falo, porra! É isso que eu falo! Mastermind Child Bitch! Holy Shit! Quem não gosta? Demon Child! Dois Demon Child! Clipa isso, porra! Clipa isso, porra! Ah! 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 Dois Demon Child! Isso é o poder do... Do... Da Prediluf! Isso é o poder da Prediluf, porra! E Prediluf é uma merda! É uma merda! É a tua opinião, caralho! Clipa essa merda! Dois Demon Child, porra! Clipa! Caralho! Pegou o que é o time, gente? Peguei! 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 Peguei, velho! Peguei! 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 Peguei, velho! Caralho! Peguei, porra! Caralho! Peguei, porra! Como assim, velho? Velho, isso ativamente é ultra, mega, raro Fala, velho Fala, velho Fala, velho Fala, velho Fala 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto